Olha, 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 olha o cara de hack, mano, que isso? Olha isso, o cara me bate de costa, what, bro? Esse aqui é o Bad Wars de Minecraft celular, galera, basicamente, mano, que doideira, véi Olha o villager aqui, é tipo um mini villager, né, mano, um anãozinho aqui, não tô entendendo esse villager aqui Que que é isso, mano, tem como a gente aumentar aqui a forja Uou, velho, isso aqui é muito, muito louco, galera, mas beleza, então, vamos jogar aqui, então, num servidor aqui totalmente, né, mano, de celular Obviamente que eu tô no PC, porque, né, mano, é o Minecraft Bedrock, né, então, tipo assim, o Bedrock todo mundo joga onde dá, né, véi Em console, celular, em PC e coisa do tipo, né, azar deles e boa sorte pra mim, porque eu tenho muito mais vantagem aqui, né, mano O problema é que eu queria saber como que faz ponte aqui rápido, cara Eu tô ligado que tem um esquema pra fazer ponte rápido aqui no Bad Wars do Bedrock, tá ligado? Vamos ver se os caras são bons também, mas todo mundo comenta que não são tão bons assim, não, galera, vamos ver, mano Vixi, xixi, tá tipo o Block Mengão, ó, fazendo torre, mano, boa, GG, galera, matamos aqui Cara, não tem nem player direito, tipo, tem eu e mais um player vivo só, cara Que doideira, mano, tipo, o arte, tá ligado? E o mais louco de tudo, mano, é que simplesmente assim, é muito, tipo, louco, porque ele mostra onde tá o player, tá ligado? Ó, pink instance 100 metros, tá ligado? Que, mano, sei lá, doideira Tá, vamos ver aqui, então, compra isso aqui, cara, compra isso aqui Eu vou comprar, tipo, uma picareta, será que tem como? Tem como Obviamente que aqui eu tenho certeza absoluta que a gente não consegue fazer aqueles jump boost, né? Mano, que louco, cara, sério mesmo, velho O Bad Wars celular é uma doideira, cara Até você que é ruim, que não consegue ganhar nos servidores de hoje em dia aqui, que, né, joga e tudo mais Cara, joga aqui porque você vai ganhar, meu amigo É quase certeza absoluta, tá ligado? De verdade mesmo, eu não tô nem de zoeira com a sua cara não, tá ligado? O BO aqui, mano, que tipo assim, às vezes dá umas lagadas e eu caio no Void, tá ligado? Tava jogando umas partidas ontem aqui e tudo mais, velho Tipo, é muito louco, velho, que doideira, cara Outra coisa é saber, galera, dá o like aí que é muito importante Se inscreve também no meu canal se você é novo, tá? Por favor mesmo, cara Nossa, só tem um diamante aqui, velho Que coisa pobre aqui, mano Meu Deus do céu, velho Normalmente era pra ter uns quatro já Meu amigo do céu, cara Que doideira, irmão Vamos aqui, vamos, pai Beleza, ó, tem aqui esmeraldas e tudo mais É, galera, vamos ver quantas esmeraldas tem nos giradores aqui, né? Que eu quero, mano, muito saber Ó, tem uma esmeralda, velho Puts, Grillo, mano O maluco tá ali, ó Full Iron também, né? Isso é um pouco tenso, cara Mas tudo bem, vamos lá, galera Bora, bora Quem acertar primeiro se dá bem Bora lá Vixe, vixe Nossa O cara é muito noob, irmão Na moral mesmo Eita, eita Começou com baia Boa, galera Conseguimos, conseguimos, irmão Bom, bagulho aqui Tudo torto, ó O bagulho aqui A gente, tipo, sei lá Tentar ficar forte, tá ligado? E sair daqui rapidão, velho Deu pra perceber que o cara do nada Começa a empolgar e me combar, tá ligado? Daí é um pouco de probleminha pro senhor Pedro, tá ligado? Vamos pegar diamante Fica bom demais da conta Olha, galera Agora estou muito rico Eu tenho três diamantes, velho Quanto será que é o upgrade na minha armadura, cara? Quero muito saber disso aqui, viu? Upgrade Dois diamantes Aí sim, mano E a obsidian Quanto que custa aqui, cara? Só porque eu sou ruim, cara Quatro esmeraldas Beleza, ok Vamos colocar a obsidian de 10, então Aqui, cara Só pra gente brincar Então, bora que bora Vim pra cá Vim pra cá Beleza E eu sou doido, mano Eu sou desses Eu vou voltar aqui pro meio Mano, o cara tá aqui já, mano What, bro? Peraí, peraí Nossa, o combi Que combo, cara? Que combo, cara É muito fácil jogar isso aqui, cara Eu vou estar tranquilo My friend Oh my god Quanto que eu quero Vai de... Mano, eu vou explodir essa ponte dele Eu acho Aliás, não, velho Aliás, não Aliás, não Eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou dar um susto nele Isso sim, cara Ó, vamos... Só pra ele ficar esperto Eu vou explodir aquela cama dele ali, cara E vou dar um rolê aqui Pra pegar um pouco mais de esmeralda, tá ligado? Eu dei um sustinho nele, sabe? Tipo, só pra ele falar Opa, o cara é doido, mano O cara tá pronto pra quebrar a minha cama, tá ligado? Bom, agora eu tô com bastante diamante Bastante esmeralda Então é o suficiente pra gente ficar muito poderoso aqui, galera Bora que bora E ó, como eu falei Clica no like, que é muito importante E é isso aí, parceiragem É isso aí, tá ligado? Parceiro Peraí, o que que é isso aqui, mano? Eu nem sei o que é isso aqui Mas eu vou colocar isso aqui Ah, ok Tá, eu vou comprar também aqui Obesiziona, beleza? Mano, isso aqui é muito bom, cara É sério, velho Tipo, eu tô jogando um Bad Wars assim Muito tipo de boa, tá ligado? Que que é isso, cara? Nem se compara, velho Não, é sério Não tem comparação com os Bad Wars que a gente joga, hein? Servidores BRs e coisas do tipo, tá ligado? É muito louco isso aqui, cara Boa, dei uma protegidinha aqui por cima Só pra, tipo, ele não se assustar com a minha defesa Então, bora aqui, bora ruxar Compraram bastante maçã Mano, o cara caiu no vote Meu Deus, cara Que dó, velho Tá bom, beleza Eu tava aqui comprando de boa Ele ia pegar o nas costas e tudo mais Só que ele se ferrou, velho Beleza, bora que bora Vamos lá na ilha dele, galera Agora ele me afrontou, tá ligado? Agora ele me deu uma afrontada aqui, velho Esse cara do rosa, mano Cara, esse pá aqui é uma unha de primeira, tá ligado? Sem muitas dúvidas aqui pro senhor Pedro Ó, lá vem ele, Marco Lá vem o Marco, mano Lá vem o Marco Remarco Beleza, velho Eita Ó, louco, ó, louco Ó, o cara tá de hack, mano Ó, bro Vocês viram isso? O cara começou a me bater, tipo, muito longe, tá ligado? Que parada foi essa? Mano, será que o maluco ativou uns rasc aí da vida, cara? E tipo assim, ele tá muito nervoso comigo, cara Será que... Mano, será que é isso, cara? Será que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Pô, porque na moral Tava muito tranquilo a gente ganhar desse cara Tipo, matar ele de boa E do nada o maluco começa a me bater de longe, mano Aí eu achei um pouco meio que tenso, tá ligado? Um pouco meio... Meio complication Só se sei lá também, né, mano Tá meio lagado E pode ser isso também Não sei, não vou acusar o cara de uma parada aí Que a gente nem... Nem manja direito, né, mano? Vamos ver, galera Ó, peraí, deixa eu ver Ah, ele tá de hack, ele tá de hack Ele tá de hack, mano Ele tá de hack Ih, ih, ih Ih Bro, bro, bro Bro, bro Mano, o cara tá de hack, velho O cara tá usando hack no... Num servidor de minecraft Tipo, de celular, cara Mano, ele tá muito de hack esse cara aqui, velho É fato, tá ligado? É um fato Eu não tô de meme, não, tá ligado? É um fato que esse cara tá de hack, velho Tipo, muito hack Ó, se alguém de mim estiver vendo esse vídeo, mano Por favor, bora esse monstro, velho Do servidor, cara Olha isso Oh my god, bro Não, mano Não, 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 não Caramba, o cara é muito lixo, velho Tá usando hack safado, velho Ah, que ódio desse cara, velho Na moral mesmo, mano Pera aí Deixa eu vir aqui de novo, galera E comprar, tipo, isso aqui Mano, olha isso Oh my god, bro Guarda aí, bro E aí, my friend Beleza, mano Vem aqui, você fome, meu parceiro Você tá de hack, mano Você tá com medo de vir em mim, mano Oh, bro Volta aqui, cara Mano Ah, então eu vou lá pra sua ilha Dane-se e tal, cara Tô ali aí Boa Vamos que fofo, galera Vamos ver o que ele vai fazer da vida Ó, fica olhando, ó Fica olhando, fica olhando Fica olhando Olha isso Ó, olha a distância que ele tá me batendo, velho What, bro? Caramba Não sabe nem usar hack, o burro, mano Não que eu sei usar, tá ligado? Mas é que já tem vários vídeos no meu canal É trolando com hack E eu fui muito melhor que ele, né, mano? Obviamente, né? Pera aí Deixa eu vir aqui Boa, 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 boa Vamos comprar essa parada que tem pra comprar aqui, mano No upgrade Dá pra colocar alguma coisa? Sei lá Tipo, eu vou colocar isso aqui de novo Não dá, né, tá? Eu vou colocar, tipo Eu não sei Trap Boa pra nós, tá ligado, mano? Vamos rushar, galera Olha, galera Assim, eu tô assustado, irmão De verdade, mano Tipo, a gente tá pegando um hack, velho O problema é que se ele quiser começar a se equipar A gente tá um pouco lascado aqui, tá ligado? Porque se ele se equipar, velho Tipo, ele fica muito poderoso E já tá meio difícil até matar esse cara aqui, né, velho? Então, tipo assim Vamos ver, né? Olha isso, mano Que que é isso? Não, ridículo, velho Olha, olha, olha O cara de hack, mano Que que é isso, irmão? Não, cara E você é muito ruim, velho Ah, mano Na moral, velho Você é muito chato, velho Você é muito chato, my friend Pera aí, velho Não, 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 não Olha isso, olha isso Olha, olha, olha Olha o cara de hack, mano Que que é isso? Olha isso O cara me bate de costas What, bro? Ah, bobão Tem obsidia, tontão Vai lá, o hack burrão Ah, mano Olha isso Olha isso, mano Que que é isso, parça? O cara usando aquele hack safado Contra mim, vai Ai, não Arregão Arregão Olha isso Olha, olha, olha Que isso, mano Do céu Que cara chato Cara, de verdade Vou lá quebrar a cama dele, velho Se, tipo, perder, perdeu Ganhou, ganhou, tá ligado? Não dá, velho Tô contra um hack aqui O cara muito chato mesmo, tá ligado? Tipo, ele tá com o hack de Hitchcock knockback Tá com o hack de kill aura Que me bate longe Então, tipo, tá complicado demais isso aqui E eu vou perder muito tempo Tipo, tentando matar ele, tá ligado? O ideal é a gente tentar Quebrar a cama dele E o burro cair no void Sem querer, tá ligado? E, tipo, a gente tentar ganhar dessa maneira Que eu acho que vai ser um pouco difícil Mas tudo pode acontecer, né, galera? Então é basicamente isso, né, mano? Vamos aqui Vamos vir aqui Quebramos Uma boa beleza Já tá sem cama, tá ligado? No ruim tá sem cama Ele vai comprar picareta Vai quebrar a minha e tal, né? Se ele for esperto, ó lá É isso aí, cara Bom, no ruim Eu basicamente Consegui Tentar matar um hack, mano Então foi isso, cara A gente tem uma história de vida Muito bonita aqui, né? Olha isso, mano O cara se trancou ali Ota, bro O que que é isso, mano? Não, 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 velho Não faça isso comigo, my friend Não, mano Aí não, cara Como é que reporta esse cara? Mas é que tem algum barra report aqui, cara? Tipo Tem, 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 tem Pronto, reportei O bobão aqui, ó Toma, mano Vai tomando Boa, derrubei Não Calma Peraí Ah, ele é monstro Ele é um monstringo, cara Peraí Peraí Ah Não Olha isso, mano Que isso, velho Mano, ele é muito lixo, mano Que doideira, galera Você é louco, mano É, mano Jogar no Minecraft Badger Solar É uma doideira